Pedido R$19.042,00 com 9 itens, valor de R$134,00, sendo R$36,00 de frete e R$17,00 de desconto no Pix. O primeiro item desse pedido é a Mini Rodriguez Venusta, no toquinho, de R$19,90. Gente, olha como tá barato! Venusta, véu de noiva, no toquinho, olha que lindo! O enraizamento, gente, ela gosta muito desse cultivo, pronta pra florescer por apenas R$19,90. Temos também nesse pedido Ornitofora Radicans, QE43, por R$14,00, que é essa linda aqui, pra quem gosta de Mini, olha que coisa mais bonita, QE43, tá em floração, gente, olha que coisa mais linda, delicada. QE43, por R$14,00. Temos também Mini Dendrobe Lodgese Nolec, por R$21,00, que é essa daqui. Gente, eu acho muito mais bacana a Lodgese Nolec, tá, gente? Essa é a QE41, olha como ela fica bonita plantada no lec, eu prefiro, gente, acho muito mais legal. Tá R$21,00. Em seguida, eu acredito que a pessoa pegou para comparar o cultivo, vai a Lodgese Novaso, de R$14,00, que é a QE7 Novaso, R$14,00, tá, gente? Aí vocês escolhem como fica mais bonito, como vocês gostam mais, ó. Deixa eu ver, no vaso tá R$14,00, no leque tá R$21,00, a mesma planta, tá? Temos também esse vídeo Gatô Chocolat pré-adulta, de R$16,00, que é essa daqui, Gatô Chocolat, tá um show, né? Tá linda essa planta, deixa eu colocar no sol pra vocês verem, ó, Gatô Chocolat, tá maravilhosa, por apenas R$16,00, é simbídio pendente, temos também simbídio pendente marrom, Dorothy, uma planta pré-adulta também por R$16,00, olha só que linda, gente, a Dorothy. Tem um monte ameaçando florescer já esse ano, gente, põe essa planta no sol, dá bastante água pra ela, quando eu falo põe no sol, é assim, ó, no sombrite 50%, tá, gente? Se pôr no sol pleno, sem nenhuma cobertura, vai queimar a folhagem. Se você não tiver sombrite, você deve ter uma varanda, uma garagem, que ela possa tomar somente o sol da manhã, até umas 9 horas da manhã, por exemplo. Eu tenho certeza que em agosto essa planta vai estar com haste, gente, porque aqui já tem algumas formando haste já desse tamanho. Temos também esteles macroclames, é uma planta adulta com avarias, por R$7,00. Esteles macroclames tá muito lindinha, entolceirada, é a TO66, por apenas R$7,00, pra quem gosta de micro, é um prato cheio, tá? Temos também bubofilo mini-átum pequenininha da liquidação, por R$5,49, a planta tá lindíssima, é uma gigante, na verdade, olha só, gente, o tamanho dessa toceira, por R$5,49, olha que legal, dá pra dividir aí. E por último, tá rolando uma promoção no site, quem fizer o pedido sozinho pelo site, tá ganhando brinde, tá, gente? Não vale pelo WhatsApp, porque toma bastante tempo lá das vendedoras e demora sair do pedido. Então, pedido rapidinho pelo site, olha só, tá levando uma Lélia Tenebrosa hoje de brinde, tá? Não sei até quando vai durar a Tenebrosa, mas cada dia a gente vai mandando um brinde diferente. Muito bacana, Lélia Tenebrosa de brinde, corre lá, separa um tempinho e faz o seu pedido pelo site.